Oi gente, eu sou Marcela Soares e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma decoração de bolo usando chantilly. E a decoração de hoje, gente, é uma decoração bem legal, bem divertida, que é aquele bolo que parece que tem um sorvete derretido por cima, com a calda escorrendo. E eu faço bastante aqui na confeitaria e sempre me perguntam como conseguir ser feito, como fazer o sorvete, então resolvi dar pra vocês as dicas. Mas antes de dar as dicas, de passar pra vocês esse passo a passo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, de deixar seu like e também deixar seu comentário. Então vamos aprender? Pra fazer esse bolo, gente, eu bati o chantilly, já tô usando aqui o chantilly hidratado, colori com corante rosa da FAB, coloquei bem pouquinho pra ficar um rodinho mais claro. E aí, vocês já viram esse processo em outros vídeos aqui do canal, mesmo passo a passo. Eu vou usar o bico perlé, que pode ser o 2A, ou o bico perlé 1A, aquele que é com redondinho. Se você não tiver bico, você pode cortar o saco de confeitar e usar sem bico. A ideia é você cobrir todo o bolo usando o chantilly. Então eu vou fazer isso, eu vou cobrir todo o bolo. Depois que eu cobrir todo o bolo, eu vou espatular. E o que é espatular? É deixar ele bem lindinho, bem lindo. Então eu vou usar uma espátula reta, eu começo por cima, pressionando um pouquinho pra baixo pra ficar bem requinho. Depois eu dou uma pré-alisada na lateral. Depois que eu fiz isso, eu preciso deixar ele mais liso, então eu vou usar uma espátula alisadora. E a espátula alisadora é essa rosa que eu tô usando. Eu coloco num ângulo de 45 graus, minha mão fica paradinha, a bailarina vai rodando e eu vou alisando o bolo. Então eu vou alisar até ele ficar realmente bem lisinho. Então eu posso passar quantas vezes for necessário. Lembre-se que não é pra raspar o bolo, é pra alisar. Depois disso, vai subir um pouco de chantilly na parte de cima, então eu preciso quinar o meu bolo. Então eu vou fazer um movimento de fora pra dentro, agora usando uma espátula angulada. Então faça esse movimento de fora pra dentro, deixa o bolo bem quinado e aí chegou a malha parte, que é a parte da decoração, que a gente pode usar a nossa criatividade. Então pra dar o efeito de calda caída, eu vou usar um ganache já pronto, que a gente encontra no mercado, que é o ganache da Harald, da linha Melkin. Eu tô aqui com o ganache de chocolate branco. E ele, gente, já vem pronto pra você usar. É só colocar no micro-ondas e usar. Mas o detalhe é que você não pode colocar muito tempo no micro-ondas, senão ele fica líquido demais. Então eu vou pegar a quantidade que eu preciso, coloquei 10 segundos no micro-ondas, aí eu vou mexer pra ver se tá bom o ponto. Se tiver ainda muito durinho, eu coloco mais tempo. Aqui eu percebi que ainda precisava de um tempinho a mais, então eu coloquei mais 5 segundos. Então no total foram 15 segundos. Depois que o ganache já tá mais derretido, eu vou usar o corante em pó. Aqui eu tô usando o corante pra chocolate da Mago. O azul da Mago. E aí eu vou colocando, gente, o corante aos pouquinhos e mexendo até chegar na cor que eu quero, no tom de azul que eu quero. Chegou no tom de azul que eu quero, eu pego esse ganache, derramo por cima do bolo e, com a ajuda de uma espátula, eu vou jogando ele pras laterais pra ele cair de forma natural. É, eu quero aquela ideia de sorvete derretido. E o sorvete derretido, ele não cai certinho. Então eu vou empurrando e da forma que ele cair, ele vai ficar. Depois disso, gente, chegou a hora de colocar o sorvete em cima. E o que é que eu vou fazer pra colocar um sorvete em cima, Marcela? Simples, você pega bolo. Aqui eu tô usando a partezinha de cima do meu bolo. Na hora que eu vou nivelar meu bolo, sempre fica a barriguinha do bolo. E aí eu sempre guardo os saquinhos de congelamento. E se precisar pra fazer bolo de pote, eu uso alguma decoração, eu uso. E aí eu pego, faço uma bolinha. Dá pra notar que a minha massa é bem úmida, então eu consigo fazer a bolinha, que fica no formato de bolinha. Se seu bolo, de repente, não ficar esse formato, estiver mais sequinho, você junta um pouquinho de brigadeiro e aí você consegue fazer a bolinha. Tá? Então, essa bolinha de bolo vai ser o nosso sorvete. Então eu coloco a bolinha de bolo em cima e aí eu tenho que guardar um pouco do ganache pra poder cobrir toda a bolinha de bolo de chocolate. Depois que eu fiz isso e cobrir o nosso sorvete, eu vou vir com a casquinha, né, que a gente encontra aí a casquinha pronta. Essa que eu tô usando é a casquinha rosa da Pega Pig, mas tem várias marcas no mercado. Eu tô usando a marca da Boryon, Boryon. E eu achei legal porque ela é bem diferente, ela é rosa. E aí combina com a parte, né, debaixo do bolo. Então eu quis fazer esse contraste, quis colocar rosa, azul e rosa. Eu gosto muito da combinação dessas duas cores. Depois que eu coloquei a casquinha, eu vou decorar com confete, com granulado, sprinkles, o que você tiver aí na sua confeitaria, na sua casa, no seu ateliê. E aí você joga de forma aleatória. Depois que eu finalizei o bolo, tá faltando um detalhe. O glitter. O glitter que vai fazer toda a diferença. Então eu tô usando o glitter perolado da Mago, que é o glitter que combina com todas as cores. Pega o borrifador, você coloca o glitter dentro do borrifador, vira o borrifador de cabeça pra baixo e borrifa todo o bolo. E aí, gente, o bolo tá lindo, maravilhoso. E não esqueçam de um detalhe, de sempre que vocês fizerem o seu trabalho, o seu bolo de chantilly, sempre limpem o prato com Perfex. Tá? E outra dica também, é se você estiver fazendo esse bolo pra encomenda, ou se você tá fazendo com muita antecedência e vai consumir só no outro dia, coloque a casquinha de sorvete pertinho de entregar o bolo ou perto de consumir. Porque se você colocar com muita antecedência, a casquinha amolece. Ah, então você pode guardar o bolo sem a casquinha de cima, já com a bolinha, depois é só encaixar a casquinha de sorvete. Então tá aí, gente, o resultado. Fica esse bolo lindo, maravilhoso, com a ideia de sorvete derretido. E aí fica bem legal você colocar um bolo desse na sua testa, ou no seu cardápio de encomendas. Então tá aí pra vocês mais uma dica de decoração de bolo todo em chantilly. Espero que tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de comentar aqui embaixo, de deixar seu like. Também ative o sininho. E se você ainda não tá inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!